Música O embalador de guarda-chuvas é o equipamento ideal para acabar com o caos nas recepções em dias de chuva. Afinal, queremos o piso seco, limpo e seguro, não é mesmo? Os embaladores Unipac com seu exclusivo patenteado mecanismo, trabalhando junto com refil plástico com adesivo azul, também da marca Unipac, embalam facilmente e automaticamente os guarda-chuvas sem desperdício, evitando filas e transtornos na entrada do estabelecimento. E para comprar o refil, é tudo saquinho? É a mesma coisa? Não! Veja que um saco plástico comum, por mais que tenha dimensões similares, não trabalha em conjunto com o embalador Unipac. O refil Unipac, que foi desenvolvido especificamente para essa finalidade, tem as dimensões, furação, textura e densidade específica além do adesivo azul, que faz toda a diferença. Acredite, há no mercado produtos similares que parecem ser a mesma coisa, e como podem ver, não é. Os produtos similares estão sempre necessitando de uma ajuda do usuário, que vai precisar retirar o saco plástico e embalar o guarda-chuva manualmente, o que não resolverá efetivamente o problema de pisos molhados e escorregadios. Atenção! Quando for comprar o embalador de guarda-chuvas e seus refis, se informe! Você pode acabar comprando equipamento e refil plástico que não atenderão suas necessidades e expectativas. E o barato sai caro! Conte com a Unipac! Garantia de durabilidade desde 1997. Unipac! A sua solução definitiva e econômica para pisos molhados em dias de chuva.